Fala galera, TouchFox na sua tela, e hoje aqui na minha tela mais uma vez GTA San Andreas, o penúltimo episódio da nossa série, eu tô aqui no topo do Monte Chiliad dando uma última olhada aqui em San Fierro, e eu tô aqui com o novo outfit do CJ, exceto essa bermuda, porque essa bermudinha aqui eu acabei ganhando ali na hora que eu subi na bike, aqui do topo do Monte Chiliad, e já vou falar o porquê, mas antes eu só queria dar uma olhada aqui, porque a gente não veio aqui no Monte Chiliad, no topo dele, queria dar uma última olhada aqui na região, e tem um corno me ligando toda hora, vamos atender logo pra ver quem que é. A mina não desiste né velho, fica ligando sem parar mano, na moral, é o seguinte, eu tô aqui no topo do Monte Chiliad pra fazer uma atividade especial, que é a corrida de bike velho, na verdade o meu intuito era fazer o triatlon né, mas daí eu vi que tem que aumentar bastante o vigor né, e tem que aumentar também o fôlego pra natação, e a skill de bike tem que tá ali, sei lá, pelo menos 50%, eu sei que tem como burlar o triatlon né, usando o Vortex e tal, mas eu não queria fazer assim não, eu queria jogar ele mais sério, mas como eu não vou focar nisso agora, não nesse momento aqui, nem nessa série, eu resolvi dar uma olhada aqui no skill de bike, pra gente fazer aqui a corrida do Monte Chiliad, enquanto eu tava upando cara, a skill da bicicleta aqui, aconteceu cada coisa bizarra mano, o tanto de avião que bateu aqui nesse pico, ou até mesmo caiu aqui, na onde eu tô, ou quando eu tava subindo o morro, toda hora eu bati avião, e lá embaixo, a hora que eu tava andando de bike, um carro spawnou dentro de um caminhão velho, uma coisa muito bizarra, e eu acabei gravando um pedaço aí, mas acabei subindo aqui o skill da bicicleta, o suficiente pra gente fazer essa corrida, e depois que terminar eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra dar uma upada né, eu não upei tão máximo, não upei só o suficiente pra gente fazer aqui, mas a hora que eu terminar, a hora que a gente vai lá embaixo, eu mostro pra vocês como eu faço pra upar. Vamos lá, vamos subir aqui na bike, e vamos ver qual é que é. A turma, a turma aqui tá ligeira hein, eu sou péssimo com bicicleta, sou péssimo, eu não sei porque que eu tive essa ideia velho, a hora que eu vi essa turma correndo aqui, já me arrependi amargamente, deixa eu ficar com o dedo aqui na seta, puta merda lá, já tô em último. Importante participar né, como a turma diz né. Mas vamos indo né, vamos ver o que que vai dar aqui, nossa, o Dura, o Dura é isso, eu fui tentar trapacear a cagada que deu, ó a cagada. Eu não sei se tem como tipo matar os caras, eu acredito que não né, que você der uma bala aí capaz de falhar a corrida né. Vou jogar honesto aqui, vamos ver o que que eu consigo fazer, ó, atravessar os caras, ó. Sai galera. Opa. Achou ali, caiu hein, não foi culpa minha. Tchau. Sai bro, nossa. Pera aí velho, pera aí que os gêmeos aqui tão, tão me dando um pau, sai da frente. Olha, tudo da hora eu tô bicando aqui na montanha velho. Tentar acelerar aqui ó. Nossa. Fala um bocadinho de cara ali velho, nossa senhora. Puta merda. Não, 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 velho. Ah, putz. Será que dá pra fazer alguma coisa ainda? Ir pra trás velho. Se bem que eu tô em quarto hein, tem mais dois malucos que tão pior que eu. Ah, quer ver eu cair velho. Nossa. Não sei se eu devia ter upado mais a skill de bicicleta, ou sou eu que sou muito ruim mesmo com bicicleta. Vamos ir lá. Tchau maluco. Ah, os dois brothers já tão aqui ainda. Já tão aqui ainda, olha só. Ih, aqui é a reta final mais ou menos hein. Deixa eu dar um gás aqui senão. Ah lá. Puta merda velho, não vai dar não. Ah, já era. Perdedor. Pô, fiquei em segundo velho. Tá bom, o maluco... Tá vendo, adiantou nada ganhar. O maluco bateu a bike aqui e morreu velho. Foi pro saco. O que que adiantou? Olha lá. Se eu fiquei em segundo e o primeiro lugar morreu, então eu ganhei velho. Me dá o prêmio aí. Pegar a bike verde aqui, tamo todo verdão. Tinha colocado uma calça preta, mas daí trocou né. Mas não tem problema, depois eu coloco de novo. E como é que eu fiz aqui pra upar a skill da bike né. Se você tem interesse aí em upar, você já pode fazer isso desde o começo né. Não precisa liberar aqui um monte de shield não. Só pegar uma bike lá em Los Santos. Geralmente eu pego aqui uma descida, como essa. Aí o que que eu faço? Eu empino a bike ó. A mountain bike é melhor ó. Porque ela é meio difícil de você cair ó. Você pode empinar ela no máximo aqui que ela não cai ó. Daí você vai empinando ó. E vai indo ó. Porque isso daqui aumenta muito a sua skill de ciclismo cara. Aumenta bem mais rápido. Aí você pode ir dando umas bicadinhas pra frente ó. E apertando pra você correr sem parar ó. Aí você vai ganhando dinheirinho ainda. Aí você fica fazendo isso. Olha lá, tá vendo ó. Já subiu rapidão ali a minha skill. Então você fica fazendo isso. Aí a hora que você vê que tem... Olha o pau quebrando aqui já. Bonnie Clyde. A dupla. Olha a polícia ali, você atrapalhou. Olha lá. Essa polícia aí murcha. Não vai pegar os caras nunca. Aí tipo, a hora que você chegar num lugar, por exemplo. E ele tá cheio de curva. E você achar que tá difícil. Você pega, vai pra outro lugar. Não fica perdendo tempo não. Você pode também. Se você não quiser fazer isso. Você pode ficar andando de bike aí. Sem parar. Demora mais. Mas é... Mas upa também né. Tem um outro esquema que eu já vi uma galera fazendo. Mas eu nunca consegui. Que eles pulam com a bike. E ficam andando com o pneu da frente só. Mas eu acho muito difícil fazer isso. Eu sempre fiz essa parada de empinar aí. Que eu acho muito mais fácil. Você empina a bike e vai. Pode ver aqui que eu tô empinando no máximo. Ela dá essa bugada. Mas ela não cai ó. É só você ir ajustando. Quando eu tava treinando aqui. Eu tava passando no meio dessa placa ó. Agora que eu tô gravando. Ó. Não vai nem dar ó. Tava direto passando aqui no meinha. É só eu começar a gravar. Que parece que as minhas habilidades. Que já não são muitas. Desaparecem né. Não tem problema. Mas opa. Tem um carro funerário aqui hein. Nunca peguei um carro funerário eu acho. Será que tem missão de pegar corpo? Não tem. Romero Brito. Vamos sair fora aqui da Angel Pine. Vamos voltar lá pra Los Santos. E nesse episódio aqui a gente vai fazer duas missões. Uma delas a gente vai ter que perseguir o Mad Dog. Olha que da hora o trator saiu no drive-thru aqui. A gente vai ter que perseguir o Mad Dog. Não. O Woody Locke. Pra recuperar as rimas do Mad Dog. E eu tenho certeza que em algum momento da série eu falei que a gente mata o Woody Locke. Mas isso aí foi uma informação falsa. Foi fake news. Eu não lembrava que o Woody Locke ficava vivo velho. A gente recupera as letras lá. Aí ele fica desmoralizado. Mas... Não sei velho. Depois de tudo que aconteceu. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? É isso aqui. Olha lá. Essa aqui que é a manobra do Kurt velho. Olha lá. Eu realmente não sei. Se tipo... Se tipo... Não. De verdade. Isso aqui eu não sei se é... Se é um NPC que ficou maluco. Ou o que que foi velho. Eu só sei que... Os caras toda hora fazem... Essa curva maluca velho. E olha aqui. Tá tudo... Tá tudo na contramão aqui velho. Agora que eu percebi isso daqui. Isso aqui é um erro de programação dessa... Agora que eu percebi. É um erro de programação aqui dessa... Dessa rua aqui ó. Porque os caras estão... Estão spawnando nesse sentido ó. Mas na verdade. Essa rua aqui era pra ser um acesso. A rodovia ali. Nossa. Que rua bugada velho. Isso aqui era pra ser só um acesso né. Porque como é que o cara vai vir aqui fazer a curva assim velho. Tem que ter um acesso aqui assim né. O cara vem aqui ó. Aí ele faz a curva aqui e entra né. Nossa. Que bugado. Os carros fazem ó. Olha lá a curvona que eles fazem velho. Nossa. Que bizarro velho. Eu nunca tinha reparado nisso. Que da hora velho. GTA sempre tem um segredo novo né velho. Sempre você vai achando aí. Novos bugs. Novas curiosidades. Novos malucos que jogam um caminhão pra cima de você. E é isso aí né. Tem essa praia aqui velho. Aqui não. Lá pra trás. Não tinha nenhuma missão que a gente fez aqui velho. Parece que eu tô lembrando. Eu acho que eu tô é maluco. Isso sim. Acho que não tem missão que a gente fez aqui não. Na verdade eu acho que eu vim aqui. Teinar fôlego. Já nem lembro mais. Puta merda hein. A habilidade de driving do cara é da hora hein. Bom provavelmente eu vou falar isso no episódio de amanhã. Mas já vou adiantar no de hoje também. Que assim. A hora que acabar a série né. Acabar no próximo episódio. Eu vou ver se eu faço um episódio extra. Porque tem algumas coisas aí que eu quero baixar pra testar no GTA. Que eu vi lá na Mix Mods. Então eu quero fazer um episódio aí mais zoeiro. Vamos ver se vai dar certo. E também a próxima série do GTA. Como eu já disse. Próxima série do GTA não. Próxima série aqui no canal. Como eu já disse em outras oportunidades. Provavelmente vai ser o God of War 2018. Foi 2018 que ele saiu? Já nem lembro mais. Enfim. Porque saiu o Homem-Aranha hoje pra PC né. Daí toda hora eu tava vendo o Homem-Aranha 2018. Homem-Aranha 2018. Aí eu buguei a cabeça. Mas o God of War 2018 também. Enfim. Daí eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma série do God of War talvez. Ainda tô configurando tudo certinho. Pra ver se vai dar certo né. E a questão de tempo também né. Se vai dar certo. Porque assim. O God of War tem muito conteúdo pra fazer. Quando eu joguei ele. Eu joguei praticamente só a campanha. Os conteúdos extras eu não fiz. Por exemplo. Matar as Valkyrias né. Ir lá naqueles. Aqueles outros mundos né. Juntum High lá. E. Se eu fosse jogar agora uma segunda vez. Eu queria fazer esses conteúdos que eu não fiz da primeira vez. Então eu vou ver se é viável fazer série. Não sei se eu faço assim. Uma série episódica. Que nem eu fiz aqui do GTA Sandras. Onde eu fiz 100% do conteúdo que eu joguei né. 100 não né. Eu diria 90%. Porque tem coisas chatas aí. Que eu fiz. Por fora. Por exemplo. A questão do fôlego né. Ou se eu vou gravando assim. Só algumas partes. E fazendo alguns cortes. Eu ainda não decidi. E outra coisa também. Que eu tava pensando em fazer uma série. Antes do God of War né. Uma série de algum jogo mais curto. Mas eu. Tô incerto ainda. Se eu faço ou não. Mas o conteúdo do canal vai continuar normalmente né. A única coisa que. Não vai acontecer. É que a gente não vai ter mais o GTA por enquanto né. Mas eu pretendo sim jogar os outros GTAs. Mas não agora né. Aqui mais uma. Olhadinha na nossa placa. Então por enquanto. Eu ainda tô indeciso do rumo. Que vai tomar aqui a questão de séries né. Diárias. Mas. Eu queria compartilhar o que que tá. O que que eu tô pensando no momento né. Eu queria também continuar Max Payne. Mas eu acho que ia ficar. Paia também. Se eu emendar aqui Max Payne. Depois do GTA né. Já foi a. Foi a primeira série aqui no canal. Mas. Tá recente ainda. Nossa. A porta sumiu. E eu queria. Gravar mais alguma coisa no. No Playstation né. Então é isso aí. Eu acho que é mais fácil a gente ir por cima. Fica aí. O que. Tá passando na minha cabeça. No momento. Olha. O meu intuito na verdade. Era o que. Fazer. Alguma série. E esperar o lançamento do. Do The Last of Us. Parte 1. Na remake né. Mas eu acho que eu não vou comprar ele velho. Porque. Tudo que saiu aí. Do game aí. Não. Não me agradou não. É o mesmo jogo. Com. Com melhorias aí. Que pra mim. Não justifica o preço. Então. Se fosse assim. Mais barato né. Se fosse. Um upgrade. Como os outros jogos aí tiveram né. Por exemplo. Death Stranding. Ou o próprio Ghost of Tsushima. Que teve um upgrade aí. Acho que 40 ou 50 reais. Até comprava velho. Mais 350 reais. No mesmo jogo. Com gráfico ali. Que é quase a mesma coisa. Não vai dar não. Então acabou. Essa história ali. Do The Last of Us. Acabou bagunçando um pouco. Minha cabeça né. Enfim. Chega de falar. Vamos fazer aqui a missão. Do Mad Dog. Que. Eu acredito que. Então. Essa aqui seja a missão da gente. Caçar o OG Loki. You know it's my time again. I know dude. So what's holding you back? Whoa whoa hold up. This is video. I gotta see this fool. Hey man. You clean now. You got nothing to worry about. We're going to hang with the homies. Man that fake ass Loki. Loki? But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. That's my money. And those are my hoes. And that's my video he's shooting today. Okay. I say we make a cameo appearance. Just drop in on the knife. Yeah. That's gangster. Come on. That's gangster. I love you, Mackey. Oh, Mackey. I love you, Mackey. Those guys, every time they appear, they say the same thing. Those guys are crazy. Let's drop in on OG Loki. Let's drop in on OG Loki. Let's drop in on that video shoot when we're cool to Rort. And my rhyme book. We're flying in style, baby. You got all the makers of a great man in your car. Save until we're spinning Loki's Rort. Tell me how a fake buster foony like sucker ass Loki can make it in the rap game, CJ. Music business is changing, dog. It's all about dance routine to showmanship now. Any fake ass idiot can get a record deal these days. So what am I supposed to do? Dog, you got horse, you got natural style. You got ice cold gangsters running through your veins. Anybody can get a record deal. But only the genuine article can shake down the house. CJ, my man. You're a natural manager. Mal sabe ele, né? Quem roubou as rimas lá foi o CJ, né? Será que o CJ chega a contar pra ele, velho? Eu acho que não, né? Nem tem porquê. O cara já tá de boa agora. Ou será que o UD Loki vai contar? Fala pra eu, cuzão. Você que roubou o bagulho aí, agora você tá querendo de volta? Agora eu fiquei curioso pra ver o que vai rolar. Eu ia trocar essa bermudinha aí, feia aí, mas não... Ali na casa do UD Loki eu acho que não tem guarda roupa ou tem? Já nem lembro mais, né? Depois, depois da hora que a gente for fazer a missão do Switch lá, que é na Grove, a gente dá um pulo lá na casa da mãe do Carl. Troca de rua, e pá. Puta merda. Quero atravessar esse guard-rei aqui, caralho. Aí. Não vai nem a pau. Esse buguinho bagaçado aqui. Ah, agora vai. Vai ou não vai? Vai nada. Enquanto eu não bugar esse bug aqui, vai ser uma redundância, né? Bugar o bug é tenso, hein? Não vou me contentar, velho. Quero cair naquela estrada ali, ó. Era só ter andado um pouco mais pra frente ali que dava certinho. Eu já saia na estrada. Mas não. Quero fazer paiaçada, né? Nossa, onde que ele tá? Tá ali atrás do negócio de caminhão ali, ó. Onde a gente fez aquele frete. Ó lá. Ó lá. A sorte é que o bug tem essa grade aí, senão eu já tava fumaçado. Fumaçado tá, né? Já tava estourado. Vamos lá. Comigo é sempre assim, né? Os caminhos não convencionais. Sempre a cagada. Mas é isso aí, né? Ele está sendo entrevistado, hein? Ok, vamos ensinar esse porto aqui. Você fucking fones! Sombra, bitch! Dê-me meu Rhyme Book! Dê-me de volta minha cadeia! Dê-me de volta minha hosa! Ele está bostando! Vamos, filho, vamos lá! Ah, não dá pra atirar no... No Vertex. No nada, spawnou uma frota de embarcação aqui. O que que é isso? Nunca tem barco aqui. Só chegar na missão que aparece. Ó lá. Colocaram até uma rampa ali. Vai, velho. Vai, velho. L.O.P. Aí sim, hein? Ó, tem até um helicóptero ali. Sei lá o que eles estão aprontando. Então, eu falei do triatlon, né? No triatlon tem como você usar o Vertex pra burlar a natação, né? Você pega ali o Vertexzinho. Aí, enquanto os caras estão sofrendo pra nadar, você sai vazado. Na verdade, você tem que deixar na garagem ali, na casa da praia, né? Você tem que comprar a casa na praia, deixar o Vertex na garagem. E ir correndo pra lá, pra não falhar o triatlon, né? Aí, você tem que pegar... Se não me engano, você não pode sair dele depois que você pega. Pelo menos não durante a fase da água, né? Parte da natação. Aí depois tem que sair e pegar a bike. O cara vai pular ali. Que ironia, né? Ele vai pular onde a gente jogou o carro do assistente do Mad Dog. Ah, não vai pular não. Vai pegar o kart. Os caras olhando, tá ligado? Ao invés de fazer alguma coisa, fica parado ali olhando. Duro. E o cara indo embora de kart, velho. Na moral, mano. Que missão é essa? Não perca de vista. Não vai, né? Aonde vai a mulher dançando? Não, cara. Você é um droga, assa-busta. Os filhos, eles não querem você mais. Mas que a voz dele tá um pouco diferente, né? Ou é só a questão da dublagem? Falando em dublagem, velho. Eu tava dando uma lida. É, apareceu alguma curiosidade de GTA no Facebook, eu acho. Falando aqui o Yong Mei Lei, né? Que é o dublador do CJ. Esse daqui, nossa, tem um hipopótamo ali. Nunca percebi. Ele foi o primeiro, foi o primeiro trampo dele, foi aqui com o GTA como dublador, né? Nunca tinha feito o trabalho no dublador. E o trampo surgiu assim, tipo, parece que ele ligou lá pra falar com o Dan Houser, né? Se eu não me engano. Sobre a proposta de emprego, né? Que tava rolando lá no novo jogo e tal. Aí, nem sei se foi o Dan Houser, né? Eu não tô supondo aqui. Não tô passando informação incompleta. Dá uma pesquisada aí se você quiser saber como é que foi certinho. Mas aí parece que ele ligou lá e só de conversar com o cara no telefone, ele falou Pô, cara, sua voz é perfeita, mano. Você é o CJ, velho. Aí ele conseguiu o trampo, velho. Da hora, né? Algumas coisas assim na vida que é pra ser mesmo, né, velho? Eu, pelo menos, não consigo imaginar nenhuma outra pessoa fazendo o CJ. Se tivesse, sim, por exemplo, um remake de fato, né? Do GTA San Andreas. Um remake 100%, cara. Um outro CJ, mano, eu não consigo imaginar, velho. Impossível, velho. Agora, tem outros games que, por exemplo, Resident Evil, eles fizeram um remake aí e colocaram outro Leon, ficou bom, né? Mas o CJ não dá, não, velho. O CJ é icônico demais. Os outros personagens ali podem trocar de boa, velho. Trocar Big Smoke. É, Big Smoke tentando, né? Mano, você não pode provar nada. Ei, Jeffrey, você é um buster. Straight bitch, you stabbed me and my brother in the back. Man, I'm an R.T.'s. We all make mistakes. Ain't that right, Alky? You ain't no artist. You's a buster. You's a fake. Man, I was gonna give you credit on the next album. Man, royalties, take that. I got more, too. Bitch, I shouldn't smack dog shit out your ass. Just don't hit me. Break your face right here, motherfucker. You're a phony? Hey, Mr. Dog, Jimmy Silverman, blasting fool's records. Hold up, I'm the manager. You wanna talk, talk to me. Oh, okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk, all right? I'll butt your ass. I need hits. I mean, hits. Now, what about this guy? This, uh, phony? I've got a good mind to sue his ass into next year. Man, get off me, you drunk. Hey, Low, go get us some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Don't, don't be pushing me. Don't be pushing me. É isso aí. O Woody Low, que ele foi desmoralizado. Ele não... Não morre, não. Então, como eu tava falando, né, velho? Se trocassem alguns personagens ali do núcleo do GTA San Andreas, eu acho que ficaria até tranquilo, mano. Mas eu acho que, assim, se trocar o CJ, o Big Smoke e o Ryder, cara, aí não dá, mano. Pra mim, esses são os personagens mais icônicos, assim. Acho que até o The Truth, né? O The Truth é muito... Muito icônico também, o Tempany, né? Mas, assim, se trocasse, por exemplo, o Switch, não ia ligar muito, não, velho. Ainda mais a raiva que ele me fez passar no episódio passado. Pode trocar esse corner aí, pode até tirar do jogo. Lazarento, velho. Nossa, tudo da hora, velho. Eu tava editando, eu fiquei com raiva de novo, mano, na hora que eu tava editando o episódio. Na moral, velho. Aquela hora ali que eu fui dar o tiro no cara, mano. Nossa, o cara entrou na frente, velho. Eu me controlei muito pra não gritar, velho. Eu tava gravando de madrugada. Nossa, que lazarento. Agora eu fiquei puto de novo, né, mano, do Switch, mano. Eu acho que eu vou lá e ia matar esse corner, velho. Ah, mas vamos lá, mano. Eu acho que, assim, um remake do GTA Sandras... Pelo menos não num futuro breve, não aconteceria, não, mano. Mas se eles trocassem os personagens, assim, mais icônicos, seria... Trash. Tá pra sair, né, pelo menos o Mark Zuckerberg, do Facebook, anunciou que vai sair o... Nossa, aqui os carros que eu nunca usei, essas paradas aqui, guardei aqui. Tá pra sair, talvez ano que vem, né, imagino eu. O GTA Sandras VR, velho. Ah, eu quero ver como é que vai ser essa loucura, mano. Na moral. O Resident Evil 4, né, que inclusive tem vídeo aqui no canal, se você não viu, em VR. Ficou muito bom, mano. Mas, assim, é um game, assim, que ele é mais linear, né. Agora, o GTA Sandras, cara, eu não sei se vai dar certo. E se for a Grove Street Games que tiver fazendo aí, aí você pode esquecer que não vai dar certo, não, mano. Aí, ó, tava com essa calça. Aí ficou mais da hora, hein. Estilão dele, ó. Olha lá. Bonezinho. Bandana na cara, pra cobrir a identidade. Colarzinho Los Santos. Chapéuzinho do Seu Madruga. Não, mas é streetwear. Não, que streetwear, mano. É o chapéu do Seu Madruga, mano. Vou salvar mais uma vez aqui, vai. Agora já é 11 da manhã. Então, vamos fazer a missão do Switch. E ver qual é que é a turma aqui, ó. A gente assumiu os drug dealers. Já voltou a ser como era no início do game. E vamos lá. A missãozinha do Switch. Inclusive, a gente não jogou um basquetinho, hein. Próxima missão, quem sabe. Sumiu nada, mano. Olha os caras aqui. Bom, vamos ver o que dá pra fazer. Colgado, mano. Ô, louco. Ele queria vender o... A latinha pra mim. Aqui não, mano. Aqui na minha vizinhança não, mano. Vai, vamos começar logo essa missão aqui. Já enrolei demais. Você ama a sua coroa como você ama os seus homens. Sempre foi assim. E não tem nada que nunca vai mudar. Eu não vi nada. O que é, CJ? O que é? Sim. Eu estou feliz de ver as coisas de volta como eles já estavam. Não, não é como se fosse, mas vai ser. Nós ainda temos que levar todos e a coroa de volta juntos. Eu estava dizendo a esses caras o que é importante. Nós temos que deixar todos saber. O Grove está na tela. Pera aí. Você acha que nós devemos levar isso fácil? O que? Você sabe que eu tenho outras coisas em mente. Comitamentos que eu fiz. Você pode ir para fora? Eu preciso falar com ele. Se você não se juntar essa coisa juntos, o que você acha que esse lugar vai ser? Você sempre se sentiu bem, deixando o trabalho half terminado. Isso é cold, amor. E aí? Eu não vou cuidar de isso de no rapaz do rapaz. Olha, o mundo é maior do que essa hood. Isso é onde nossas vidas começam e onde provavelmente vai acabar. E não esqueça de onde você veio, Mr. Uppity Ass Nigga. Não, isso não é verdade. Oh! Alguém só cortou toda a escrita na tela, desrespecou a sua hood, e você acta como você não dá a f***. Isso não é verdade. Ok. Tenha o seu caminho. Vamos lá. Então você tem um plano? Sim, eu tenho um plano. Nós vamos rodar no barro da hood e te levar para o grove. Ok, vamos pegar esses m*********. A gente vai para a Edelwood agora, né? Olha lá. Já está com a história do bracinho, vai ficar com esse bracinho de novo. Fica esperto, mano. Para com esse braço aí. Presta atenção. Você quer... Você está enchendo o saco aí para conquistar o território? Você presta atenção e dá bala nos caras. Entendeu, mano? Isso aí é para descontar a raiva que você fez ao passar no outro episódio. Agora sobe aí. Está pago. Vamos embora. Agora que eu percebi que a nossa roupa está quase igual. Está com a carça preta. Foi... Não intencional, né? Só coloquei a roupa verde aí para representar a Grove Street nesses momentos finais aqui do game. Vamos lá. Mete bala no bala. Começou uma guerra. Olha lá. Sem problemas. Olha. Começou facinho. Ontem eu fiquei andando de... De... De moto. Olha lá. Está vendo? Esse é o problema do Switch, velho. Estava falando do remake lá, mano. Tomara que se houver um remake algum dia eles tirem esse corno aí, mano. Coloca outra... Pode mudar a história aí. Tirar o Switch da história que eu não vou ligar, velho. Corno demais, mano. Nossa, que cara ruim, velho. Que NPC bugado, velho. Olha lá. Ele até sumiu, rapaz. Onde que ele está? Olha lá. Está lá na casa do homem lá, enchendo o saco do homem. Olha o pau quebrando ali, velho. Olha aqui o carro pegando fogo na sua frente, velho. Aí, acorda para a vida. Nossa vida, mano. Os fãs precisam estar lidando com ele. Olha. Vou tentar entrar na casa do rapaz, hein. Sobrevivei a segunda onda. Olha aí, ó. Fiz duas ondas sozinha. Você não ajudou em nada, velho. Tive que fazer tudo sozinho. Olha lá. Foi a mãozinha. A mãozinha vai abanando, né? Tá, merda. O que é isso? Show eles morados com as famílias. Ai, meu Deus. Se eu fosse jogar o Definitive, né? O GTA San Andreas Definitive. Que eu falei que eu tenho interesse, né? Eu acho que eu jogaria só se fosse em live, cara. Porque eu tava dando uma olhada nos comparativos, né? E o jogo não teve mais update. Eu acho que tá desde março, eu acho. Sem receber nenhum update. Continua bugadíssimo. E, na minha opinião, nada vai ser feito. Eu acho que eles vão largar lá do jeito que tá mesmo. O que eles queriam era pegar a grana da galera, velho. Eles já pegaram? Então... Eu acho que não vai... Não vai ter mais nenhum update relevante não, infelizmente, mano. Porque é uma pena, né, velho. Porque... O cara não consegue ficar vivo, velho. Na moral, velho. Eu vou bater ali na casa do Big Smoke e falar, ô... Vamos fechar a parceria aí. Vamos matar o Switch. Bora? Então, você tem um plano? Sim, eu tenho um plano. Nós vamos voltar para o Brasil e voltar para o crescimento. Ok? Vamos pegar aqui o carro do Ryder mesmo. Já foi pro saco também esse corno aí. Olha lá. Aonde o cara vai, velho? Ela se... Uau, mano. Devia ser que nem o... Far Cry que eu joguei esses dias aqui no canal, mano. O jacaré também. O jacaré do Far Cry tava que nem o Switch aí, mano. Ficava só atrapalhando. Devia ter a opção de você dar o comando pra ele e ele... E ele ficar lá, sumido, velho. Não enchendo o saco. Deixa eu fazer o serviço sozinho. O cara não consegue entrar no carro, velho. Nossa! Olha lá. Olha aqui, ó. O cara tá aqui atrás dele, ó. Olha lá. Vou ficar até aqui pra ele tomar uma bala pra ver se ele acorda, ó. Vai, dá tiro nele aqui, mano. Isso, vem lá pra cá, ó. Acerta esse corno aqui. Olha lá. Aí, ó. Fica esperto. Olha lá. Tá vendo? Agora que ele tomou bala eu fico esperto, né? O corno do cacete, velho. Nossa, que raiva que eu tenho, velho. Eu devia ter vestido a cor roxa aqui nessa missão, velho. Na moral, mano. Olha lá. Tá dormindo. Olha lá. A mãozinha. Olha a mãozinha, ó. Se entrar na frente vai tomar, vai tomar bala, hein. Tô nem aí, velho. O pior é que parece que tá bugado, né? Desde que eu percebi isso, eu achei que eu tava viajando nas ideias, mas... Parece que a vida dele tá bugada, né? Ah, agora que eu falei deu uma descida ali. Será que se eu pegar o coração a vida dele sobe também? Nossa, a turma que tá vindo, né? Faz fila, faz... Nossa, os caras baixando. Faz fila, faz fila. Faz fila. Faz fila. Tão... Deixa eu voltar lá pro raciocínio do Definitive Edition. Deixa eu ficar perto desse corn aqui, senão ele vai morrer de novo, mano. Entra aqui no carro Vamos pegar o coração ali, vai Só pra ver se ele vai recuperar a vida do Switch Eu imagino que não Ih, ela furaram o pneu aqui Não vai dar nem pra eu pegar, né? Porque eu tô cheio Então, recapitulando sobre a versão Definitive, como eu disse Eu acho que eles não vão fazer mais nada pra melhorar Eu acho que vai ficar do jeito que tá mesmo Se for sair Vamos de novo Eu acho que vai ficar do mesmo jeito Se for sair alguma versão Algum update, eu acho que vai ser coisa mínima Porque eu imagino Na minha opinião, que a Grove Street já deve estar trabalhando Em outro projeto, cara Porque assim, foi um caos o lançamento do Definitive Edition Teve até que funcionário da Rockstar Ter que intervir lá Como que ele tá morrendo, velho? É só eu chegar aqui que ele morre, velho Por quê? Ah, velho Eu vou dar um corte aqui Senão a gente vai ficar enroscado aqui nessa missão, mano Eu vou ir fazendo A hora que tiver concluindo aqui o golpe, mano Pelo amor, velho Que raiva desse cara, velho Que raiva Que raiva Olha, eu já conquistei os territórios suficientes, mano Quase que falhou a missão de novo, mano Esse corno, cara Olha o que que esse cara fez, velho Nossa Big Smoke tava certo, mano Big Smoke é o cara certo, mano Eu tava dando bala nesse carro aqui, ó Os caras tavam atirando e eles tavam indo embora, né Aí eu peguei e comecei a descer bala no carro O carro pegando fogo E o que que esse corno fez? Começou a andar pra cima no carro, velho O cara chegou lá perto Foi por pouco que ele não morreu, velho Ele chegou aqui perto Da onde tá esse carro bege aqui E o carro estourou, velho Se ele tivesse um pouquinho mais perto Ele tinha ido pro saco Olha a vida dele Como é que desceu, ó Eu não sei porquê, não Sem brincadeira, velho Eu tava aqui, ó Nesse cruzamento Tava dando bala aqui, ó E ele tava assim, ó Com a mãozinha Olha lá Tá vendo? Desse jeito aqui, ó Lazarento, ó Tava com essa mão aí, ó Aí o que que ele fez? Comecei a dar bala A hora que começou a fumaçar o carro Ele veio aqui assim, ó Veio pra cima do carro, velho Nossa Que raiva, velho Na moral, mano Eu quase tava fechando aqui o jogo Procurando mod pra tirar ele do jogo, velho Pra, sei lá Pra fazer qualquer coisa com esse corno, mano Nossa Olha a polícia Tombando Tombando sozinha ali, velho Ah, larga a mão, mano Nossa senhora Que raiva desse suíte, velho E o pior é que ele tira toda a imersão do jogo, né, mano Porque toda essa parada aí de família, de gang, né O cara que traiu Foi pro saco, né, velho Tem que trair mesmo, olha aí Nossa, queria tá lá na mansão do Mad Dog agora, lá Contando dinheiro Tô aí atrás desse corno aqui Nossa, que raiva, velho E olha Tá destruído, destruído por quê? Não fez nada Não fez porra nenhuma pra me ajudar Tomou um cacete meu Né Batindo maluco durante a missão inteira E ainda quase morreu Por um carro Que eu tava estourando, velho Fora as duas outras vezes que ele morreu ali Que eu não entendi, velho Se ele foi atropelado Não sei porquê Porque Essa última vez que eu tava conquistando território ali Ele foi atropelado também Nem vida ele perdeu Agora lá ele morreu instantaneamente, mano Não entendi Então Tá sendo atacado? Deixa levar Tô nem aí Se lasque É Só pra eu concluir o raciocínio Do GTA definitivo Que eu tava tendo ali É É Eu acho que eles não vão arrumar mais Etc Se eu fosse jogar Eu preferiria jogar em live, né Pra quem sabe fazer os 100% Né Eu acho que é mais legal Porque daí É Eu vou interagindo com vocês E A gente vai Discutindo coisas sobre o jogo Até mesmo fazendo comparações Aqui em tempo real Mas se eu fosse jogar Seria no console, velho Eu tenho muita vontade de jogar Os GTAs de novo no console E jogar no PC com controle Não vira, velho Eu acho que nem tem compatibilidade Se tiver deve ser algum mod aí Mas assim Não tem compatibilidade oficial, né Nenhuma coisa oficial Se bem que oficial Como Dá pra A gente bem sabe, né O Definitive É uma porcaria E outra coisa também Que eu tinha dito Que o GTA Vice City O GTA 3 Etc Tinham até que ficado bons No Definitive Até que eu falei Como eu falei mais cedo Eu tava vendo vídeos, né Do Definitive E tá Meio uma porcaria, velho Zoado Então se eu for Se eu for não Quando eu for, né Fazer série do GTA Vice City Do GTA 3 Com certeza Eu vou acabar optando aí Pela versão Original, né Porque como eu disse Não tem esperança mais Nenhuma Da Grove Street Arrumar o GTA Definitive Do jeito que tá Atualmente Vai ser ali O estado Praticamente final, né Tenho certeza Que eles já estão aí Trabalhando em outro projeto Inclusive Eles estavam até Com dificuldade Pra encontrar funcionário, né Direto Eles estavam lá Contratando no Twitter Eles até deram Uma sumida aí Nas redes sociais E eu acho que Já era, né A não ser aí Que a gente seja Surpreendido aí Com um update Absurdo Do GTA Definitive Edition Que transforma aí O jogo Verdadeiramente Numa edição definitiva Mas eu não tenho Tanta esperança Assim, né Como eu já disse Eles já pegaram O dinheiro Que é o que importa Pra eles E a gente Que se lasque Com um produto Mal feito, né E eu quero Fazer o seguinte Vamos Terminar o episódio Aqui Dando Sai malu Dando uma última Olhada aqui Por cima No Na cidade, né De Los Santos A nossa aventura Tá quase no fim Meu intuito era fazer um vídeo só Com todas essas missões Mas como dá pra ver Eu fiz só duas missões Já ficou grande Então foi interessante Então foi interessante Seccionar os episódios Olha Nossa cidadezinha tão querida Beleza? Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado E espero que tenha Se divertido também Vendo ao Passa Raiva Com esse corno Então é isso aí No próximo episódio A gente já termina o game E Não esquece que vai ter um episódio extra Beleza? É isso aí então Chego de falação Tchau pra vocês E até a próxima E até a próxima